Música Um menino nasceu Como um filho Somos de eu Ele é o próprio Quem vive em mim Debaixo de suas águas E o Seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Um menino Um menino nasceu Como um filho Se nos deu Ele é o próprio Deus Que vive em mim Debaixo de suas asas Eu me escondi E o Seu nome E o Seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Os céus Os céus Começam a se abrir Toda a terra se dombrou a Ti E o Seu nome é Rei dos Reis Veio Leva-nos Leva-nos Vem A noiva vai entrar Os céus Os céus Começam a se abrir Toda a terra se dombrou a Ti Cristo Vem Cristo Rei dos Reis Veio Nos buscar Leva-nos Em Tuas mãos Pelas portas Da cidade Na Nova Jerusalém Vem Tua noiva Vai entrar Vai entrar Vai entrar Rei dos Reis Rei dos Reis Rei dos Reis Rei dos Reis Os céus Começam a se abrir Cristo Cristo Rei dos Reis Veio Nos buscar Leva-nos Leva-nos Em Tuas mãos Pelas portas Da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Vamos entrar Senhor A Nova Jerusalém A Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Obrigado Senhor Nós esperamos ansiosos por esse dia Pai Onde que nós vamos te ver Onde não haverá fome Onde não haverá sede Onde não haverá guerra Glória a Deus Senhor 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 Glória a Deus Senhor